O mundo onde quem eles acham competentes são aqueles que se matam por dinheiro na sua conta corrente Uma sociedade na qual esmaga o mais pobre pra dar lucro pro rico que é cruel e snob Sociedade insana do consumo e do lucro, da doença e da fome, do sufoco injusto O egoísmo de monte, o descontrole de quem na teoria nos controla mas não querem o nosso bem Fome mata no mundo onde poucos tem tudo, onde burros da mídia ganham um absurdo Jogador é medíocre mas vale milhões e mesmo que não valha nem o que caga engana multidões O sistema de turrum e o gato vai fundo, não questiona jamais o futuro obscuro Que o mito deixou de legado pra sempre, muita morte por vírus, descaso frequente Quem consegue comer duas vezes por dia, tá no lucro porque falta pra muitos comida A luta nunca acaba nessa guerra do mal, onde quem sente a dor do próximo vira alvo do moçal Nunca parar, nunca jamais, nem resistir, só correr atrás Antes que tudo acabe, antes que tudo passe Como a vida é difícil do pobre desde que ele nasce Como a vida é difícil do pobre desde que ele nasce Desde que ele nasce A vida é difícil do pobre desde que ele nasce A vida é difícil do pobre desde que ele nasce A vida é difícil do pobre desde que ele nasce A vida é difícil do pobre desde que ele nasce A vida é difícil do pobre desde que ele nasce A CIDADE NO BRASIL